Eu não sei se todos os meus compositores estão aqui Essa canção é da Lene Andonça, minha amiga Aleluia Com uma só palavra, Deus faz tudo mudar Aleluia Vou contar-lhe a história De um coxo que queria Mergulhar sua agonia Nas águas de um tanque Oh, aleluia Mas chegar lá não podia Ajuda não conseguia Um amigo ele não tinha Para o levar Foi quando por ali passava Quem? O homem Ele mandou doença embora Deu livre vitória E o pôs de pé Você quer isso? Então ouve ao Senhor Basta uma palavra Uma palavra apenas O mundo e seu sistema Caem aos seus pés Não há enfermidade Nem preste no fome É só chamar o homem De Nazaré Basta uma palavra E toda a terra treme Em meio a dessas trevas Mas brilhar a luz Uralhas à sua frente Vão cair, não tem mais É só clamar o santo Nome de Jesus Esse nome é poderoso A terra toda se estremece Ao ouvir esse nome Aleluia Quero ouvir vocês E hoje aqui está Quem? O homem de Nazaré Ele vai mandar doença embora Vai dar vitória E te pôr de pé Creia, irmão Basta uma palavra Uma palavra apenas O mundo e seu sistema Caem aos seus pés Não há enfermidade Nem preste no fome É só chamar o homem De Nazaré Basta uma palavra E toda a terra treme Em meio a dessas trevas Mas brilhar a luz Uralhas à sua frente Vão cair, não tem mais É só clamar o santo Nome de Jesus Basta uma palavra Uma palavra apenas O mundo e seu sistema Caem aos seus pés Não há enfermidade Nem preste no fome É só chamar o homem De Nazaré Basta uma palavra E toda a terra treme Em meio a dessas trevas Mas brilhar a luz Uralhas à sua frente Vão cair, não tem mais É só clamar o santo No nome de Jesus Aleluia! Aleluia! Aleluia!